Salve galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do De Olho na Base aqui do Diff da Tretz TV. Hoje, vamos ver. Galera, o escolhido dessa vez é Stefano, volante, meia central do Sub-19 do Furacão. Atuou na última Copinha de São Paulo, atuou muito bem, um jogador muito interessante. Lembra muito o Matheus Anjos, que inclusive até enganou repórteres ali do Globo Esporte que achavam que era o Matheus Anjos, mas era o Stefano. Eles são muito parecidos mesmo, até no estilo de jogo, apesar de o Matheus Anjos ser um pouco mais ofensivo. Acredito que no estilo de jogo do Stefano é muito parecido com o Matheus Rosseto. Atuou de volante, meia central, um pouquinho melhor de volante, saída de bola muito qualificada, joga de cabeça erguida, lança muito bem a bola. Mas temos que falar um pouquinho também dos pontos fracos, a inexperiência. Ele começou muito bem a Copinha, acabou tendo uma queda, o que é normal para um jogador da idade dele, nascido em 1999, deve atuar no Campeonato Paranense do ano que vem, de 2019. Então o que a gente tem que pensar? Quando ele estiver 20 anos já, no caso, se as minhas contas estiverem certas, então o Atlético lida com uma fornalha, uma fornada de jogadores muito jovens que vêm mostrando muita qualidade na base, que vão fazendo essa transição com a equipe profissional e que eles podem atuar em grande nível até pelo Atlético no Campeonato Paranaense, que tem que ser um laboratório para o Atlético. A gente está vendo jogadores de muita qualidade que estão chegando, que estão ganhando seu espaço e estão podendo fazer todas essas questões dessas transições da base direto para o profissional. Acho que como um ponto forte do Stefano, além das viradas de bola, jogada de cabeça erguida, também a construção de jogo. Ele passa muito bem a bola, tem filtrações muito boas pelo meio, por ele jogar muito centralizado. Ele passa muito bem a bola para os dois laterais também, porque ele é a principal saída de bola. Ele não é aquele primeiro volante, mas ele é aquele segundo volante que pode atuar nas três funções da meia cancha, de trás do meio. Então, um jogador muito interessante. Agradecemos também as informações que passaram para nós, de jogos que eu não consegui ver da base. A Drinks Cap sempre ajudando a gente, Guilherme Lindbeck também, que ajudou pelo Fiat Twitter, que vão estar por aqui em breve também para os próximos programas. A gente tem toda a noção de chamá-los para comentar um pouquinho também sobre esses jogadores e essas pessoas que acompanham mais a base. e através de mais informações para vocês, que vocês querem conhecer a galera do Furacão, essa piazada que vai dar muitos frutos ainda para nós. Beleza? Tamo junto. Um abraço. É isso então, galera. Lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like no nosso Facebook e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Apoie quem nos apoia os patrocinadores atuais e... Você que quer apoiar a Threads TV, entre conosco pelo e-mail e pelo telefone aqui embaixo. Tchau. Tchau.